E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Teteu Tutors Hoje o pessoal quero trazer pra vocês uma novidade bem legal lá no aplicativo WhatsApp O que aconteceu? O WhatsApp finalmente liberou para todo mundo a função Pra poder bloquear o aplicativo com impressão digital Sim, essa é uma função que já foi liberada já tem um tempo Mas até então era só pra quem era usuário beta Muitos usuários que não gostam de ser testador beta da WhatsApp Até estavam recorrendo a baixar o APK do WhatsApp beta Pra poder ter essa função E agora saiu pra todo mundo Então, se você já gostou dessa notícia Deixa o gostei aqui embaixo Compartilha com os amigos e se inscreve no canal Ah, e se você já é inscrito mas não ativou o sino das notificações Clica, ativa o sino das notificações Que você vai sempre receber os novos vídeos aqui do canal em primeira mão E agora, pra deixar o vídeo mais completo Pra você que ainda não sabe como ativar o bloqueio por impressão digital no aplicativo WhatsApp Bora conferir esse guia passo a passo aí na tela junto com a gente Vamos lá Então, pra poder bloquear o WhatsApp com impressão digital É muito simples e eu te mostro agora o procedimento completo Bom, tudo que você precisa fazer é abrir o seu WhatsApp na Google Play Store E aí você vai verificar se é uma atualização Se houver você vai fazer, beleza? Eu tô aqui na versão beta mas saiu pra todo mundo Depois disso, você vai abrir aqui o menu de configurações E aí você vai vir até a parte de tela de bloqueio Ou de segurança e bloqueio, né pessoal? Vai clicar E aí você vai procurar aqui pela parte de impressão digital Lembrando, o teu aparelho precisa ter o leitor de impressão digital Isso é óbvio, né? Vai abrir E aí se você ainda não configurou o desbloqueio com a digital Você vai ter que configurar agora, tá? Então você clica aqui próximo E vai tocar no sensor pra cadastrar a sua digital Depois que você cadastrou Só clicar aqui em concluído E pronto, você já tem aqui então um dedo cadastrado Agora é só configurar no WhatsApp Pra que ele possa aceitar esse desbloqueio Então tudo que você precisa fazer É abrir o aplicativo Vai tocar aqui em cima nos três pontinhos Vai ir após isso até as configurações Aí depois você vai tocar na primeira opção chamada conta Vai tocar novamente na primeira opção chamada privacidade E após isso, você vai descer E lá embaixo você tem o bloqueio por impressão digital Vai clicar Vai marcar essa opção pra desbloquear o WhatsApp com impressão digital E agora é só você tocar no leitor com o dedo cadastrado Pra poder confirmar a impressão digital Clicou, já tá confirmado E agora você vai ter três opções de bloqueio Onde quando você abre o WhatsApp Ele pode bloquear imediatamente Ou seja, ele não é aberto sem a digital Na segunda opção Ele vai bloquear após um minuto de uso E na terceira opção Após 30 minutos Para garantir mais segurança Vamos colocar imediatamente E aí nós temos aqui uma última opção ainda Que mostra se você quer mostrar o conteúdo das notificações Então quando uma notificação chega Vai mostrar o remetente e a mensagem Nas notificações do seu aparelho Se você não quer mostrar Você pode desmarcar essa opção Eu no caso quero mostrar Então vou deixar essa opção marcada E após isso o seu WhatsApp já está configurado Vamos fechar ele aqui E quando nós abrimos ele de novo Dá uma olhada só que ele vai mostrar que a mensagem é o WhatsApp bloqueado Toque no sensor de impressão digital Tocou no sensor Ele desbloqueia E já está pronto para uso Beleza? Bom pessoal Então esse foi mais um vídeo Espero que de fato você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu gostei Compartilha com os amigos E se inscreve no canal Já aproveita e ativa o sino das notificações Que assim você vai conferir sempre os novos vídeos aqui do canal Em primeira mão Valeu Até a próxima então Com mais um vídeo Muito obrigado Tchau tchau